Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Alex, Douglas, tudo bem? Olá, pessoal. Boa tarde. Bacana. Estou vendo que o Alex está aí do QG da Sinapse, da sala de reuniões. Eu estou aqui no meu cantinho, o Douglas também. Então, o Alex chamou para falar dessa questão aí dos resultados dos experimentos. A gente é muito comprometido com o resultado de performance de cliente. E queria que o Alex falasse aí para a gente aqui o que ele tem para falar para a gente. Oi, Douglas. Tudo bom? Tudo bem, André? Então, Douglas. Ultimamente, eu vi alguns problemas aí, algumas perguntas. Clientes que estão com alguns problemas nos resultados. Eles estão me questionando. Pô, Alex, será que o seu ataque está boa? Será que está acontecendo alguma coisa com o meu resultado? Será que algum tipo de padronização? Eu queria poder entender o que realmente podia estar acontecendo. Porque tem hora que funciona muito bem e tem hora que ele fala que os experimentos dele não funcionam direito. Mas com a mesma enzima, com tudo igual. O que isso pode acontecer, Douglas? Então, bom, ainda bem que o PCR em tempo real é uma ciência por si só, né? A gente sabe bem disso. Mas muitas vezes o pessoal pensa na qualidade dos reagentes e não necessariamente esse é o problema. Especialmente porque os nossos reagentes de QPCR são de ótima qualidade. Mas uma coisa que passa desapercebido é quando você monta um experimento de PCR em tempo real, normalmente, ou sempre foi comum por muito tempo, você ignorar alguns parâmetros, algumas informações importantes e tal. Por exemplo, você sabe que hoje em dia tem uma série de equipamentos, diferentes reagentes, operação, diferentes operadores, certo? Virou muito comum o PCR em tempo real, então até os controles, os parâmetros, isso são informações fundamentais. Tanto que há uns 10 anos atrás, mais ou menos, especialmente depois do boom do NGS, surgiu, especialmente em 2009, uma publicação chamada de Mike, certo? Justamente para... Ele foi criado, foi uma diretriz, um monte de diretrizes que o pessoal colocou junto para atacar o problema da baixa qualidade dos dados de QPCR e, portanto, da repetibilidade e reprodutibilidade desse tipo de resultado. Então, experimentos feitos em algum lugar do mundo, em outro laboratório, ou mesmo em diferentes operadores, em diferentes reagentes, poderiam dar interpretações diferentes. E é uma técnica super sensível, especialmente quando ela é comparativa, né? Então, surgiu esse Mike, que vai dar essa linha base, né? E foi justamente para... Foram medidas generalizadas para os procedimentos básicos de PCR em tempo real, certo? Então, ela vai atacar... Esse conjunto de diretrizes buscou atacar algumas eficiências técnicas, e outras até de informação, né? Na nossa, por exemplo, a parte de deficiência técnica, problemas muito sérios são relacionados à preparação, armazenagem e, especialmente, qualidade do ácido nucleico, seja em nenhum RNA ou DNA, o que... Isso causa um impacto notório na reprodutibilidade e nas variáveis dos resultados. Aí vai para a má escolha de sondas, de primers, o tipo de PCR que você quer usar, como os dados são analisados, os genes controle que você usa, como você realmente valida isso, a validação. Então, quando a gente extrapola isso para diagnóstico, a parte de validação de um diagnóstico é muito importante. E o Mike acabou sendo, tipo, uma bíblia, né? Para você dar uma olhada e se basear, para não esquecer, fatores super importantes. Para você citar, para você republicar, para você validar um exame, entendeu? Então, talvez aí esteja um problema muito recorrente, que passa desapercebido. Ô Douglas, então, na verdade, se você tem algum problema numa quantificação errada, numa forma de você entrar com os seus dados iniciais errados, você pode inutilizar seu experimento inteiro, então? É lógico, isso é fundamental, né? Tanto que a gente brinca, tem os nove passos do Mike, né? A gente tem tantos métodos de autoajuda, nove, dez, quinze passos. A gente pode chamar os nove passos do Mike. E se cuidado com você se comportar, o Mike depois vai te punir. Ou te proteger, né? Os bons experimentos serão protegidos. Como assim, Mike? Que comparação é essa que você está fazendo aí com o Mike aí? Ué, o Mike originalmente chama Minimum Information for Publication of Quantitative Real-Time PCR Experiments. Só que, obviamente, a gente pode brincar, né? Se a gente trocar o Mike pela aquela cara de bonzinho do Mike Tyson, você não dá na linha. Ah, sim! Se o PSG vai apanhar. É, então, eu acho que muita gente nem chegou a nove passos do Mike, né? Muita gente nem deixou, o Mike nem precisou dar nove passos, né? Deu dois, três... Nove segundos, né? É, não, porque os nove passos ele teve que girar no ringue, nove, né? Precisou muito menos que isso, né? Ah, eu acho essa comparação boa, porque eu acho que para enfrentar o Mike, quem conseguiu enfrentar e durar algum tempo no ringue, Os poucos que não foram nocauteados com ele foram caras que tiveram muita preparação, né? Tiveram realmente muita determinação, né? Se você não quiser sofrer um nocaute com o seu PCR em tempo real, é melhor seguir o Mike. Essa é boa, essa é boa. Bom, um dos três, um desses nove passos é justamente, eles abordam especificamente a parte do seu ácido nucleico, né? Tanto do seu DNA como com o RNA. E isso passa pelo que eles chamam de controle de qualidade do seu ácido nucleico. E sem dúvida nenhuma, a parte de qualificação desse material, portanto, a quantificação é fundamental. Tanto nas informações que você tira dessa quantificação, como na qual, na precisão dessa quantificação, certo? Então, isso é, obviamente, um dos passos fundamentais. Perfeito. Eu acho que a gente podia fazer um webinário disso. O que você acha, Douglas? Eu acho que é interessante, até para sempre bom relembrar, mesmo que essas nove etapas, depois, elas são super complexas, e de repente, você vai escapar um pouquinho aqui ou ali, principalmente dependendo da sua aplicação, mas ela traz à tona bases fundamentais para você fazer algum direito, assim, algo comparativo, algo reprodutivo, certo? Algo que você vai conseguir validar, publicar ou submeter para uma aprovação. E acho que da nossa parte, além dos nossos reagentes, que certamente atendem a essas exigências de qualidade, eu acho que a gente pode ajudar o pessoal aí com uma abordagem para analisar e preparar esse material com a qualidade correta. Perfeito. Perfeito. E aí, André, o que você acha? Olha, eu acho muito legal, porque muitas vezes eu ouvi no ponto do cliente, né? Quando a gente fazia visitas nos laboratórios, que assim, o pessoal falava, ah, eu não posso mudar de reagente. Não posso mudar de reagente, eu não posso trocar, aí muitas vezes é aquela história, né? Então, às vezes você não pode trocar de aluno também, né? Então, experimento feito por um aluno não bate com experimento feito por outro aluno, né? Então, assim, pelo que eu estou entendendo, essa metodologia permite, sim, que você possa ter parâmetros internos para você, não, vou trocar a enzima, ou vou passar esse experimento para outro aluno, às vezes tem mudanças, tem gente que às vezes muda de projeto, tem aluno que às vezes sai, é a realidade, ou mesmo assim, o aluno conclui a tese dele, e aí sobra ainda um monte de coisas para ser desenvolvidas, e que ficam para trás, porque às vezes o pessoal não consegue comparar o experimento feito hoje e um quatro anos atrás, né? Então, eu acho isso fundamental, eu acho sensacional. A pessoa se faz um teste diagnóstico em um país, depois faz em outro, o resultado é diferente, também isso se aplica tanto para a academia quanto para o diagnóstico molecular, como exame, né? Então, é interessante mesmo para poder dar essas diretrizes para você fazer, não só um experimento de qualidade, mas torná-lo repetitivo e reprodutível. Então, vamos fazer assim, pessoal, vamos fazer e aproveitar e ofertar algumas sugestões que a gente possa ter para melhorar, dar essas ferramentas corretas para o nosso público, né? Perfeito! Ótimo! Eu vou falar com esses clientes que estão tendo esses problemas e pedir para que eles assistam a esse webinar, que eu acho que vai ajudar bastante os experimentos deles, sim. Combinado! Então, vamos preparar, pessoal. Todo mundo com a Bíblia debaixo do braço, quer dizer, com o Mike debaixo do braço. É! Com o Mike! É isso aí! Excelente! Obrigado, viu, Douglas! Valeu, pessoal! Obrigado a vocês! Um grande abraço para você! Um grande abraço! Tchau! 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 Tchau!